Meu irmão, isso é uma coisa que eu nunca pensei que eu ia ver na minha vida. Sério, eu assisto Yu Yu Hakusho, cara. Todo ano, praticamente, eu pego e assisto tudo de novo. Porque eu realmente gosto muito de Yu Yu Hakusho, tá no meu top 3 aí de animes favoritos. Ele não é tão popular assim hoje em dia quanto Dragon Ball Z, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco e por aí vai. Mas, com certeza, Yu Yu Hakusho foi, sem dúvidas, um marco na história dos animes no Brasil. E até hoje, cara, ele é sensacional. Se você ainda não assistiu, eu recomendo 100% que você assista. São 112 episódios maravilhosos. Chega a ser até curtinho de assistir, rapidão, véi. É até mais curto aí do que os episódios completos que a Netflix vai botar de One Piece aí no catálogo dela. Bom, os personagens de Yu Yu Hakusho, eles são muito, mas muito cativantes. A história é sensacional, cheio de humor, cheio de luta bacana. Inclusive, cara, a dublagem brasileira, ela é uma das melhores dublagens que eu já vi na minha vida. A adaptação dos caras é sensacional. Mas vamos falar sobre um negócio que saiu, uma notícia que saiu esses dias sobre o live action de Yu Yu Hakusho, que vai sair na Netflix. Então é sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta, então não sai desse vídeo. Fala galera, aqui quem fala é Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então sinta-se em casa, sinta-se bem confortáveis. E vamos hoje falar sobre esse live action que foi anunciado de Yu Yu Hakusho. Mas antes, aquele pedido padrão que eu sempre faço, você tá ligado? Deixa o seu botão, dá o botão aqui embaixo nesse like, arregaça esse botão de like aí, por favor. Me ajuda demais, você não tem noção e não te custa nada, é só arrastar aqui pra baixo e deixar um likezão aí. E se você caiu de paraquedas, nesse vídeo não conhecia o canal, mas você entrou porque você se inteiro subiu o título aí pela thumbnail, né? Não tô ligado. A gente sempre faz vários vídeos da Netflix falando sobre o catálogo dela, vários animes e tal. Então se inscreve pra não perder nenhum vídeo desse. Também segue o nosso Instagram aqui, ó, se você ainda não conhece. Ele tá meio paradão aí, mas sempre tem coisa legal lá que complementa aqui o canal. Então segue a gente lá, vai? E agora sim, a gente vai pro vídeo. E o Yu Hakusho, pra quem não sabe, conta a história do Yusuke Urameshi. É tipo um bad boy aí da escola que acabou morrendo atropelado quando ele foi salvar uma garotinha que tava atravessando a rua. E o carro tava vindo e ia bater nela aí, e ele salva ela. Aí ele morre. Isso não é spoiler. E esse ato aí de salvar alguém foi inesperado por todos, inclusive até pros deuses. Então ele teve a chance de voltar à vida porque a morte dele não tava premeditada. E ele acaba virando um detetive espiritual. E aí ele volta à vida e começa a combater demônios que vivem aqui pela terra, que saem do mundo das trevas e vêm pro mundo dos humanos. Aí ele acaba conhecendo pessoas que viram seus amigos e acabam acompanhando ele pra várias aventuras no mundo espiritual, aí no mundo das trevas também. E como eu disse, são 112 episódios maravilhosos que teve duas dublagens aqui no Brasil. Mas a dublagem da manchete, se eu não me engano, é muito boa. Também tem o episódio OVA, né, que é um episódio secundário, um episódio extra basicamente. E alguns filmes também que são muito bons. Apesar desses filmes não terem uma ligação cronológica com a série, né. Mas tudo bem, são bons mesmo assim. No total, a série da TV, o anime, foram quatro sagas. Que é a saga do detetive espiritual, que vai do episódio 1 até o 25. A saga do Torneio das Trevas, que vai do 26 até o episódio 66. Que pelo que eu conheço, é a saga mais famosa de todas. A saga que tem o Toguro. Não esse Toguro aí, caramba. O Toguro do Yu Hakusho. A saga do Portão do Inferno, que vai do 67 até o 94. E por fim, a última saga, a saga do Makai, que vai do episódio 95 até o último episódio da série, que é o 112. Além dessas quatro sagas, tem os dois filmes do Yu Hakusho. Um que foi lançado em 1993. O filme onde o Koenima, que é o filho do Senhor Enma, que é o deus, né. O deusão de tudo. Ele é sequestrado por alguns demônios. E o Yusuke vai atrás dele pra conseguir a liberdade do Koenima. E o outro filme é a Batalha de Meikai, Laços de Fogo. Que foi lançado um ano depois, em 94. E esse filme fala sobre o Yakumo, que é o rei do inferno. Que ordena um dilúvio no mundo espiritual. E planeja dominar o mundo humano. Aí você tá ligado, né. Que o Yusuke vai atrás dele e não deixa isso acontecer. Mas agora, depois de toda essa saga. Vários e vários anos depois. Pra você ter noção. Os episódios foram exibidos de 92 até 95. E aí em 2018 agora a gente teve dois novos OVAS. Que são esses episódios secundários, extras. Mas considerando que o anime principal terminou em 95. Isso faz... Deixa eu fazer as contas aqui. 25 anos, cara. 25 anos. E aí no caso, depois de 25 anos. A Netflix chega com essa bomba aí. De que eles vão produzir um live action de Yu Yu Hakusho. E eu simplesmente tô extremamente animado. Considerando alguns fracassos da Netflix. Mesmo assim. Eu acho que ainda vale a pena confiar nessa obra aí, né. Porque Yu Yu Hakusho é muito bom. Sério. Ele é extremamente bom. E eu acho sim que ele merece uma readatação. Mesmo que seja pela Netflix. Vai inclusive que o negócio faz tanto sucesso. Que pode até, né. Sei lá. Voltar aí. Apesar de que se a gente parar pra pensar. O autor é o mesmo autor aí. Do Hunter vs Hunter. E sei lá. A obra é meio parada. Eu não acho que ele voltaria a escrever Yu Yu Hakusho. Mesmo assim. Essa notícia aí. Que a Netflix vai produzir essa nova live action. Ela chegou como uma bomba no Twitter. Da própria Netflix. Que postou essa imagem aí. Da edição 19 do mangá. E no Twitch tinha a seguinte mensagem. Que você tá vendo aí, ó. Tenho um anúncio cheio de nostalgia pra fazer. Vou produzir live action de Yu Yu Hakusho. Não posso contar muito mais. Do que isso. Mas vocês não perdem por esperar. E sim. Os fãs do anime e do mangá. Podem ficar extremamente animados. E também um pouco preocupados. Isso porque a gente tá ligado. Que as adaptações de animes. Na verdade animes e jogos e tudo mais. Pra live action. Não costumam ser sempre boas. Elas são sempre produções extremamente complicadas. E geralmente elas não conseguem agradar os fãs. Eu tenho que lembrar você realmente. Daquela adaptação lá de Dragon Ball. Aquela famigerada coisa horrível. Chamada Dragon Ball Evolution. Que mudou completamente a história do Dragon Ball. E fez aquele desastre. Ou eu também devo lembrar da própria adaptação da Netflix aí. De Death Note. Que ficou muito, mas muito ruim. Os personagens nada a ver com os originais. Uma versão americanizada de Death Note. Eu espero que eles não façam a mesma coisa com Yu Yu Hakusho, né. Pelo amor de Deus. Apesar de que tem uma adaptação do Bleach pra live action. Que foi feita pela Warner Bros. Que ficou, ó. Delicinha de verdade. Essa sim ficou muito boa. A adaptação do Bleach aí ficou sensacional. E se eu não me engano foi uma das primeiras versões live action. De um anime que ficaram boas. Então se a Netflix fizer basicamente a mesma coisa. Não mudar nada. Eu acho que vai ficar bom. Ainda mais se a gente tiver uma dublagem brasileira. No nível da dublagem de antigamente. E aí só pra você ficar sabendo também. Fora a live action do Yu Yu Hakusho. Que a Netflix vai produzir. Eles também tem outra live action na manga sendo produzida. Que é a do Cowboy Bebop. É aquele anime lá clássico maravilhoso. Sobre um grupo de caçadores de recompensa. Que viaja pelo espaço em fuga do passado. Enquanto busca os maiores criminosos do universo. Mas isso aqui é um assunto pra um outro vídeo. Então vamos voltar agora pra Yu Yu Hakusho. Pra finalizar o vídeo. Então voltando pra Yu Yu Hakusho. Infelizmente. A Netflix não chegou a dizer se o Yoshihiro Togashi. Tá envolvido no projeto. E é aí que a gente fica com o pé no atras. Porque quando o criador do negócio. Não faz parte do projeto. É geralmente quando dá a merda. Geralmente em adaptações. A gente sempre espera que o criador da versão original do negócio. Participa ali do projeto. Pra deixar tudo nos conformes né. Tudo parecido com o original. E não rolar o que aconteceu lá com Death Note. Ou com Dragon Ball Super. Se bem que eu não sei se os criadores. Participaram desses projetos né. Mas mesmo assim ficaram ruins. Mas é isso galera. O que você acha aí dessa notícia do Yu Yu Hakusho. Tendo essa versão live action pela Netflix. Você tá animado? Você tá com medo? O que você tá sentindo aí? Fala pra mim nos comentários que eu quero saber. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou já tá ligado. Deixa o seu botão aqui embaixo. Que é muito importante pra mim. Sério deixa um like aí. É sempre importante. Eu gosto muito desse seu like aí. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas. E não conhecia o canal. Então sabe que a gente sempre tem vídeos tão maravilhosos. Quanto esse toda terça e sexta-feira. Atualizando aí o que a gente sabe de Netflix. De animes e tal. Então clica aqui nessa fotinha. Pra poder se inscrever. Que você vai ficar por dentro de tudo. De todas essas notícias aí. De anime, de Netflix. Então se inscreve. Pra dúvidas críticas ou sugestões. Escreve nos comentários. Que eu sempre anoto tudo. E não esquece de conferir esses vídeos. Que estão aqui na sua direita. Especialmente pra você cara. E obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui. Até agora. Até o nosso próximo vídeo. E tchau.